Doutora Vânia, na véspera da abertura do Congresso de Hematologia nos Estados Unidos, quais foram as principais notícias de interesse dos pacientes? Bom, o número de drogas novas que estão sendo investigadas aumentou. O resultado com todas essas drogas novas é cada vez melhor. Então, um comentário muito importante foi como o Saga falou hoje. Nós temos muitas drogas, agora precisamos saber exatamente como nós vamos aplicá-las. Então, nesse cenário atual, com tantas drogas novas e com mecanismos de ação diferentes que nós não tínhamos antes, sem dúvida nenhuma, os anticorpos monoclonais vieram com resultados excelentes. Há uma grande discussão qual seria a melhor combinação, mas todas as combinações, uma melhor que a outra. Então, eu acho que o mais importante mesmo neste evento aqui vai ser a grande discussão de imunoterapia mesmo. Por quê? Porque na imunoterapia não tem só os anticorpos monoclonais. Eu acho que é bastante promissor também a vacina no tratamento do neuroma, é promissor ou outros tratamentos com imunoterapia. Isso tudo é tão importante que normalmente aqui no Congresso nós temos programa educacional, um para cada doença. Para o mieloma teremos dois programas. Por quê? Porque tem muita coisa nova para ser discutida. Lembrando também que eu estou falando aqui das drogas novas, porque eu acho que como eu sou clínica, cuido de paciente, estou sempre buscando o melhor tratamento, mas nós também estamos conseguindo entender melhor a biologia da doença. Estamos conseguindo entender melhor também quais são os marcadores para entender melhor essa doença. E cada vez mais todo esse conhecimento da biologia ajuda a identificar o melhor tratamento. E essas alternativas de tratamento hoje, às vezes parece um pouco confuso, porque são muitos, mas não, nós estamos no caminho certo. Estamos conseguindo aumentar a sobrevida dos pacientes, estamos conseguindo melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, a nossa expectativa aqui é grande, porque nos próximos dias nós teremos o resultado de outros estudos que são muito promissores também.